Mais um domingo aqui em São Luís, de 9 às 15, todos os domingos estamos aqui com a Feirinha São Luís. E nesse período não poderia deixar de ser diferente, é em ritmo de carnaval. O blocão do Nino aqui no palco da Vindito Leite e o Samba Selma no palco da João Lisboa. É a Feirinha São Luís que já parte do programa do Ludovicense, aproveitando mais esse domingo de carnaval. Esse carnaval que inaugurou ontem, com a abertura da cidade do carnaval, em que o prefeito Eduardo Braide deu um show de organização de segurança e uma programação diversificada, com o bicho de terra, o estourado do Bruno Chinoda e também a Joelma. E tem mais por aí, uma programação diversificada fazendo o que há de melhor e trazendo pessoas, turistas de várias cidades e vários estados. É a cidade do carnaval, é o prefeito Eduardo Braide, é a Feirinha São Luís, é o São Luís no carnaval da folia.